Música Mandar Pires Música Enredo de Fernando Pinto também campeão Música Eu quero ver, quero ver Escrever meus versos na luz do luar Vou fazer todo o universo do samba Até os astroirradinhos ou mais vulgou A própria vida de alegria sem peitor Está em festa no espaço geral E o universo hoje Oi, quero ser a pioneira Aí vem a bandeira e planta a minha raiz Aí vem a bandeira e planta a minha raiz Nesse mundo louco, de todo mundo Eu vou levar E o relógio ainda não foi zerado não A escola está só esquentando Esquentando para entrar na Marquesa e só por cair E o dia está chegando A mocidade vai chegar com o dia Segunda-feira, amanhã de segunda-feira Já começa a pintar Música Sou independente, vou a qualquer lugar Eu sou, sou a mocidade Sou independente, vou a qualquer lugar Música 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 Nos últimos anos a escola campeã saiu sempre do desfile de segunda-feira E a mocidade vem esse ano Para provar Que pode mudar isso Que a campeã pode sim sair do desfile de domingo É isso que eles querem mostrar aqui na Sapucaí Música Música Sei não, posso estar errado, mas estou sentindo que essa escola, a mocidade independente de Padre Miguel, vai entrar com uma gara, com uma vontade, é esperar para ver. Caminhando pelo tempo, em busca de outros bambas, boa lua, boa sol, vai a neve, eu sou do samba, caminhando pelo tempo, em busca, e eu quero ver, quero ver, do céu de estrela brilhando, escrever, meus versos na luz do do ar, vou fazer, todo o universo samba, até os astros irradiam mais fulgor, a própria vida de alegria, ao longo do sul, Está em festa, mas sombra a mim, e o universo hoje, oh, e quero ser O Vanderpil está pedindo um pouquinho mais de som para ele, mais retorno para ele, retorno do som, ele quer se ouvir Esse é o momento mágico da escola, o momento do aquecimento, é um momento mágico Tudo começa a acontecer aí, em termos de desfile, tudo começa a acontecer aí O aquecimento bem feito, é quase que a metade de um desfile, bem feito É a hora de colocar na avenida o resultado de vários meses de trabalho, e também do trabalho de centenas de pessoas Que se dedicaram para que a escola viesse para a avenida A gente sente aí na expressão de cada integrante da escola Na expressão do Vanderpil, puxador, olha só, olha só A gente sente que a garra vai ser o ponto principal do desfile da mocidade independente de Padre Miguel É o povo que eu vou levar, pra dois milhão, avançar no tempo E nas estrelas vai ser a presidão, Deus de Niquidu, nos meus derrubar nem o olho De quem quero criar, o que que eu sou? Sou a mocidade, sou independente, vou a qualquer lugar Eu sou, sou a mocidade, sou independente Um carnaval que ficou pronto, completamente dentro do prazo, sem correrias Chegou cedo a avenida, e que aí espera ansioso a hora do desfile Quero ver, no céu me estrela brilhar, escrever, Deus de Nautos do Luar Vou fazer, fazer o que? Todo nível, e o Deus faz, até os astros irradiam Mas vulgou, a dobra vida de alegria sem feitor Está em festa o espaço de neirão Olha, não começou o desfile ainda não, hein? Cinco horas e trinta e sete minutos Você pode ter certeza que esse desfile, essa primeira noite aqui na Marquete de Sapucaí Só vai terminar bem depois de oito horas da manhã Pode ter certeza disso E a gente vai viajar Sou a mocidade Sei que ninguém te for Eu sou Sou a mocidade Sei que ninguém te for A qualquer lugar Sou a mocidade Vai andar na solução Na piedra do Rio Em busca de uma Sou a mocidade Vai andar na solução Na piedra do Rio É o que você quer dizer Obrigado bateria